Boa noite galera, chique show aqui é o matuto da cidade, a peixama Comprei mais três platis Comprei cinco molinésias Mais um tricoglaster, tá um aqui E o outro tá lá E comprei aquele barbudinho ali ó, coridora Comprei duas Ó Peixe de fundo Pra limpar o fundo do aquário Olha lá, uma lá e outra aqui Uma é bem sossegadinha, a outra mais agitada Então Teve uma escrita que me pediu pra Gravar como que funciona Meu sistema de filtragem Ó Mangueirinha sai da bomba Desce aqui Passa por dentro desse tijolo Aqui o chuveirinho ó Ó o chuveirinho Vendo? Então esta é uma bomba pra Oxigenar água Só que eu fiz um sistema aqui com um buchinho de lavar louça Ó Essa buchinha aqui Ó Puxa água aqui embaixo E a sujeira para toda aí ó Então ela já funciona como oxigenador E como Filtro Então uma vez por semana Pega essas buchinhas aqui e lava Sujeira para tudo embaixo Puxa também esse pedacinho de mangueira Para dar uma caída na água ali ó Se não a água fica caindo aqui ó Então Este é um sistema inventado por mim Então aqui é tudo rústico Bruto, rústico e sistemático Cada um cria o que quer Do jeito que quer Ó as paulistinhas Paulistinhas Ó Então o que aconteceu Eu tenho um aquarinho pequeno Meu irmão me deu esta bomba Depois ele me deu este aquário E por último Ele me deu esta lâmpada aí Que é aqui clarinho o aquário ó Então Praticamente Tem Os oito lambaris que eu peguei no rio No riacho Sete bagres E cinco cascudos 25 Com 6 31 Com 10 41 Com mais 6 47 48 É Ah um peixinho desse custa um real Baratinho É Problema que você não compra um só né Já tem aí Que eu comprei Já tem uns 50 reais de peixe Mais ou menos 50 reais de peixe Ah um realzinho ó Pretinho Este é um real Paulistinha É um real O Mato Grosso É um real Só que você não compra um só né O problema é este Este custa 6 Tricoglaster O Colisa lá o vermelhinho custa 6 E a Coridora também Paguei 6 Então aquele negócio Um só é barato O problema é que você não compra só um É isso aí galera É show de boa Então Vamos lá.